Fala meus amores, como é que vocês estão? Hoje eu vim falar pra você, como é que eu divido a minha carteira? Como é que tá dividida? Qual a estratégia que eu uso? Eu sei que muitos de vocês tem dúvida. Poxa Carol, como é que tá a sua carteira? Como é que você divide a sua carteira? Hoje eu vim compartilhar tudo com vocês, porque a gente aqui é... Fala tudo pra vocês e mostra, tá pessoal? Então, eu quero falar pra você, como é que tá a minha carteira? Como que tá funcionando? Qual a estratégia que eu tô adotando? Tá certo? Pessoal, eu sempre falo pra vocês, carteira é individual, tá bom? Não é recomendação, não é pra você vir aqui... Ah, vou sair comprando tudo que a Carol falou. Não, meu amor, eu trago aqui uma estratégia. Por quê? A carteira, ela tem que ter estratégia. Ela tem que estar diversificada. Não adianta você colocar todo o seu dinheiro num lugar só. Só a gente já viu e dá errado. Tá certo, turma? Então, ah, Carol, eu coloco tudo da minha carteira em cripto. Errado, tá errado. Não pode fazer isso, tá bom, gente? É importante que você tenha essa diversificação. Então, como é que andam meus investimentos? Você já diversificou a sua carteira? Como é que tá essa parte? Ainda não? Então, presta atenção. Turma, Carol, você investe em dólar? O que você acha? A primeira pergunta. Sim, invisto e ganho em dólar. Por quê, pessoal? Lá fora é um parque de diversão. Literalmente, tem muito ativo. E, turma, a diversificação é muito importante pra você proteger o seu patrimônio. Vou te dar um exemplo. Carol, eu só tenho dinheiro no Brasil. Beleza, acontece alguma coisa no Brasil, não me se tira o dinheiro. Então, você tem que pensar sempre nisso. Diversificar em bons ativos, numa boa moeda e por localização geográfica. Ou seja, Estados Unidos e Brasil, dólar real e ativos bons Estados Unidos, ativos bons Brasil. Tá certo, turma? Então, eu sempre falo dessa importância da diversificação, viu, criatura? Isso aí é, Carol, mas você fala toda hora. Vou continuar falando. Até você entender que é importante pra proteger patrimônio. Tá certo, pessoal? Agora, receber de vinda em dólar é muito gostoso. Porque o dólar tá quase 6. Mas, Carol, vai pra 7? Pode ir? Carol, vai pra 8? Pode ir. Eu acho muito mais fácil pra 7 do que pra 3. A gente já viu essa história, né, Renan? Sim ou não, menino que é alto? Não tem como. O que você prefere, Renan? 5 mil reais ou 5 mil dólares? Acabou. A pergunta é rara, é rápida. Então, é isso, tá, pessoal? Agora, a economia dos Estados Unidos, ela é gigante, turma. Não tem jeito. E se impacta os Estados Unidos, impacta tudo. Por quê? Ah, Carol, mas eu não moro nos Estados Unidos. Eu sou brasileiro, brasileira. Pra que eu vou investir lá fora? O que que impacta? Turma, o Brasil exporta produto pros Estados Unidos. Se acontece alguma coisa, a economia mexe. E os Estados Unidos é grande. Então, grande não é uma potência. Então, tem que saber direitinho o cenário macro. Ou seja, o cenário que tá acontecendo no mundo todo. Certo, pessoal? O dólar já valeu menos que o real em 1994. No início do plano real. Um real era 85 cents de dólar. Até a gente trouxe aqui, ó. Tá aqui a informação. Só que hoje que a gente grava esse vídeo, volta pra cá. O dólar vale quase seis vezes do que o real de acordo com o Google. Olha só, a gente trouxe aqui na tela. Um dólar americano, tá aí, ó. 5,46, 50. Varia, tá variando. Mas tá aí, ó. A gente trouxe o gráfico. Tá na tela pra vocês. Mas, de acordo, volta pra mim, a gente também trouxe aqui. De acordo com o poder 360, só nesse ano, o dólar já se valorizou mais de 16%. E o real se tornou a quinta moeda que mais se valorizou no mundo em 2024. Inclusive, Renan, perdendo para o peso argentino. A Argentina já passou o tempo. Então tem como ficar só no real? O milenio tá conseguindo valorizar a Argentina, né? Não preciso falar. Pra você, até ele tá querendo a Argentina. Ah, eu não tinha, o dólar quer dizer. Pô, mas eu quero. Quem não quer? É então, mas tem gente que não quer. Aquela notinha. Tem gente que vê um vídeo de 1 hora. Aquela notinha. Dá pra você ganhar 1 dólar todo mês. É lógico. É lógico, menino, é lógico. A gente trouxe aqui, põe na tela, essa informação. Olha a trajetória diária do dólar começar em 2024. 28 de dezembro, o dólar tá abaixo de 5. Tava, 4,85. Mas aí, olha o que foi acontecendo. O dólar subiu, subiu em 2024 até agora, olha lá. 16,48%. A gente vê aqui, 16 de abril, o Haddad e o Lula, né? Flexibiliza a regra fiscal. Subiu para 5,27. Agora, maior valor, tá aqui desde 10 de janeiro de 2022, 5,65. Volta pra cá. Ou seja, diversifica essa carteira. Turma, proteção. Quando você coloca dólar na sua carteira, você está protegendo. Não tem como comparar o que você ganha em dólar. Ou seja, quando ele sobe, você ganha. Você tá ganhando também. Então, não é só ganhar. Ah, eu ganho em dólar. Não. Na valorização do dólar, você também tá ganhando dinheiro. Então, tem que investir no exterior. É pra ontem. Turma, tem que investir no dólar. Na minha opinião. Tá certo? Aí, pessoal, você se protege também de um imprevisto, pode acontecer aqui, de uma instabilidade. O Brasil tem mais instabilidade e você tá posicionado. Seja lá uma recessão econômica, né? Um emprego perdido. Pode acontecer, infelizmente, né, turma? Agora, quer mais argumento? Você investiu? Trouxe aqui no exterior. Vamos lá. De acordo com a matéria do Money Times, do dia 18 de novembro de 2024, a Selic saltou, a gente sabe, pra 10,75%. E o Fed derrubou os juros dos Estados Unidos, que era uma notícia que a gente tava esperando demais. Como é que ia ficar os juros dos Estados Unidos? Essas alterações, elas podem, sim, impactar as estratégias de investimento. Como assim, Carol? Como assim? Eu entendi. O que isso significa pros brasileiros? Turma, o aumento da taxa Selic, que tá aqui em 10,75, e a redução da taxa de juros que a gente viu nos Estados Unidos, tem várias implicações pro brasileiro, pro investimento. A gente vê a renda fixa. Com a Selic mais alta, investimentos maiores na renda fixa. Tem muita gente se posicionando em CDB, LCI, Tesouro Direto, tornam-se mais atraente. Por quê? Estão atrelados ali, né, a taxa Selic, CDI, que são taxas que não juntas. Ou seja, tá pagando mais, mais juros. Então, tem gente que tá na renda fixa. Renda variável. A alta da Selic pode impactar, sim, os fundos imobiliários. A gente tá vendo isso, principalmente nos fundos de tijolos. A Bolsa de Valores, as ações que a gente tem no Brasil, pode, sim, impactar. Tá bom, turma? A gente tem que falar aqui a verdade. É renda variável, tá certo? E investimento no exterior. Com a redução que a gente tá vendo, né, na taxa de juros, pode ter mais investimentos ali. Pode haver uma busca por ativos de maior rendimento fora dos Estados Unidos, por enquanto. Né? O que pode beneficiar mercados emergentes. Que a gente sabe, como o Brasil. Tá bom, turma? O câmbio tem que ficar de olho. A diferença nas taxas de juros pode influenciar no aumento ali a taxa de câmbio, certo? Porque a gente vê, sobe juros, desce juros, essa parte ali do câmbio pode valorizar, pode mudar. Tá certo? E pode desvalorizar, sim. Infelizmente, a diferença de câmbio, o real pro dólar. Isso pode acontecer. Tá bom, turma? Então, tem que saber. A diversificação. Tá aqui a palavra-chave que eu falo. É um bom momento pra você estrategiar a sua carteira. Por quê? Carol, você é contra a renda fixa no Brasil? De jeito nenhum. Primeiramente, a reserva de emergência tem que estar na renda fixa. Carol, você é contra ativos do Brasil? De jeito nenhum. Tenho? Tenho. Mas eu tenho que ter uma estratégia. Carol, você tem investimento exterior? Tenho. Tá bom, turma? Então, tem que saber, nesse momento, fazer a estratégia. Agora, antes da gente continuar, que eu vou falar aqui da minha carteira, como é que ela tá dividida, nós vamos pedir o seu like. Tá certo, meu amor? Por quê? A gente vem aqui ficar horas e horas, de coração, pra fazer esses roteiros. Então, dá o seu like, a gente vai ficar grato. Muito grato mesmo. E já vem e se inscreve. Por quê? Carol, eu vou dar like, vou fugir do vídeo, do canal? Não vai. Continua aqui no canal, que a gente vai trazer muita novidade. Tá certo? E ativa as notificações. Daí já sobe aquela janelinha, Renan. YouTube. Aí já clica, já dá um like, entendeu? Já vê o vídeo. Pô, é tão... Criatura, fecha aqui pra mim. É importante estudar sobre investimento. Vai estudar investimento, finanças e sua carteira. Pelo amor de Deus, eu luto tanto pra vocês estudarem. Quem estudar ganha mais que o final. E a liberdade financeira, vem antes. Quem não estuda, viu? Vai lá, minha NSS. Tá pra todo mundo. Vai, vai fazer assim, olha. Posso lá indicar. Vai ficar dependendo da NSS. Vai, criatura. Vai lá, que você vai ver. Pessoal, vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui. Olha a minha carteira ali subindo nesse ano. E aí você vai me perguntar. Carol, como é que você divide sua carteira? Renda fixa, turma. 20% aqui no Brasil. Que é onde eu ponho meu caixa de oportunidade e a minha reserva de emergência. FIIs Brasil. Eu também tenho 20%. Tá bom? Ações Brasil. Eu tenho 20%. 5% aqui, eu tô em cripto. Tá bom, turma? E 35% eu já dolarizei. Tá certo? Aí eu tenho ações nos Estados Unidos. Eu tenho REITs, que são uma espécie de fundos imobiliários que são gigantes lá fora. Mas 35% já dolarizado. Eu invisto no Brasil? Sim. Eu invisto em cripto? Uma boa, uma pouca parte. Por quê? Porque eu não quero que você vá se enfiando lá e investir 100%. Não é pra fazer isso. Tá bom, criatura? Falo isso porque se eu vejo isso... Olha, me dá um medo de fazer isso com vocês. Tá certo? Lembrando que essa é a minha estratégia. Tá bom, turma? É a minha estratégia de investimento. Carol, mas eu tenho 50% na renda fixa. Tem problema? Não tem, meu amor. Às vezes você é aquela pessoa mais conservadora. E tudo bem. Tá bom? Carol, eu tenho 30% na renda fixa. Tem problema? Nenhum. Tá bom? Segue aí a sua estratégia e vai com calma. Então, pessoal. Olha lá, né? Eu trouxe aqui também uma informação. De acordo com a FactSet, olha ali. A data foi dia 27 de nove, tá? Olha as tops três big techs que valorizaram como a maior alta do SP500. Tesla, 9,3%. NVIDIA, 4,3%. E a Meta também valorizou ali mais de 1,1%. E a Amazon e Microsoft foram as maiores baixas do SP500. SP500, que significa o índice das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Pessoal, a Microsoft desvalorizou. Quem vai contra empresas desse porte? São empresas de caixa, são empresas gigantescas, são empresas que são big techs. Ou seja, grandes de tecnologia. Lá fora é muito forte a tecnologia. Agora, pessoal, vamos dar uma olhada a Tesla. Quem é a Tesla, né? É uma empresa de tecnologia automotiva. A gente sabe que tem carro lá nos Estados Unidos também, inclusive, é muito comum. Tem veículos elétricos, né? A Tesla atualmente, ela não paga dividendos porque ela tá reinvestindo. Ela tá reinvestindo, é Lomans que não é bolo, né, turma? Tá reinvestindo e você vai ver, potencialmente, você vai se beneficiar de crescimento, de valor. Participação nos lucros futuros da Tesla. Inovação e liderança que a Tesla tem. É uma líder no setor de veículos elétricos e energia sustentável. Ou seja, é uma empresa muito gigante. E é uma empresa que tem, na minha opinião, um futuro promissor. NVIDIA, pessoal, é uma empresa de tecnologia gigante que é especializada em fabricação de unidades de processamento gráfico. E soluções de inteligência artificial. Já se ligou, opa, inteligência artificial já foi pelo ramo, pum, subiu a NVIDIA, que é gigante, tá? Atualmente, ela paga um dividendo de 0,04 por ação em dólar. E tem uma rentabilidade ali de dividendos de 0,03%. Meta. Dono de quem? Praticamente, ali. Tecnologia do modo aplicativo que a gente usa. Sim ou não? Sim. Facebook, tudo praticamente. WhatsApp. É verdade. Quer dizer, pagam o dividendo. Pagam da comunicação do mundo, é verdade. É. Vai perder lá pro celular. Você manda mensagem no Instagram, passa o seu WhatsApp, passa o seu WhatsApp. E eles escutam. Você já percebeu que o celular escuta tudo? Você fala tênis, daqui a pouco começa a passar tênis. Você fala câmera, pelo amor, câmera. O negócio é tão inteligente que até ouve a gente. O negócio é inteligente. Meta, pessoal. Tem muita tecnologia. O valor de mercado hoje é 1,32 trilhões de dólares. A meta paga um dividendo de 2 dólares por ação ali lá no alto, tá gente? E tem uma rentabilidade de dividendos de 0,35%. Ah, agora a gente vai falar da Amazon. Amazon gigantesca também. É uma empresa que tem tecnologia, comércio eletrônico, tem livraria online. Você pode comprar várias coisas. Tem vários setores ali, incluindo computação, em nuvem, serviços de streaming. É uma empresa que vem sempre diversificando, sempre com tecnologia avançada. O valor hoje, atualizado na Nasdaq, que é onde ficou ali o índice das empresas de tecnologia, 1,96 trilhões de dólares. Trilhões. É muita grana. A Amazon também não paga dividendo, mas é uma empresa crescente, gigante, porque opta em reinvestir. Vou reinvestir. Vou reinvestir no crescimento da empresa. Uma ação da Amazon pode ter crescimento de valor, provavelmente. Diversificação de portfólio, porque ela diversifica muito. Tem vários setores. Varejo, tecnologia, computação em nuvem. E inovação contínua. E aí a gente veio falar de uma gigante que é a Microsoft também. A Microsoft é uma empresa multinacional de tecnologia, desenvolve software, serviço, dispositivo, hardware. É gigante. Tudo que a gente vê, a maioria ajuda muito a vida das pessoas. Tudo que a gente vê, a maioria de computação, está ali na mão do Bill Gates. Não tem jeito. A Microsoft, nem fala. Podia ser nosso tio, alguma coisa assim, né? Eu não ia ligar, eu ia ficar feliz. Paga ali dividendo anual e paga. 3,32 dólares por ação. Tá certo, pessoal? Só um adendo que eu quero saber também. Você olha pra mim e me responde. Investe no exterior. Você já tem a carteira ali falando, pô, tô começando a investir no exterior? Comenta aqui embaixo comigo. Esses dias eu tava num restaurante, Renan, e aí o garçom, gente boa demais, falou, ó, eu não investia nada. Mas agora eu já tô investindo até no exterior. Esse cara, ó, quando der 60 anos vai estar por dentro. Falou, daqui a pouco eu não quero mais trabalhar, ficar de boa. Já começou a investir no exterior. Com pouco, tá lá. Começou com pouca grana, tá lá investindo. Pessoal, calma, criatura. Fica até o final que eu vou te ensinar um macete pra você comprar dólar mais barato e investir no exterior e se tornar sócio dessas maiores empresas do mundo. Tá legal que estão listadas aí na Bolsa de Valores Americanas. A única coisa que você precisa, e é o primeiro passo, é uma conta global internacional. Isso você vai ter que fazer, eu invisto pela Nomad. Eu sempre falo aqui pra vocês, pessoal, sem taxa de abertura, sem taxa de manutenção mensal, você vai pagar o dólar mais barato, você vai ganhar um cartão, você vai ter um cartão de débito internacional com menos IOF, menos taxa, você que gosta, ó, pô, vou viajar, pô, leva o cartão. Você vai pagar mais barato no dólar, você pode economizar até 10% na sua viagem. Gente, a Nomad é um fenômeno e eu invisto por lá. Uma empresa crescente, segura, veio crescendo demais e é uma gigante no mercado. E mais, Carol, eu não falo inglês, deveria falar, tá? Deveria, a gente puxa sua orelha aqui também. Mas é em português a plataforma. A Nomad facilitou, facilita, é uma plataforma fácil de mexer. Você pode fazer um pix da sua conta Brasil pra sua conta Nomad. Na Nomad, pessoal, você pode começar a investir com um dólar, quase ali seis reais. Então, é mais desculpa. Ó, facilita porque ela tem a plataforma em português. Você pode começar com pouca grana, tô te falando. A abertura de conta sem taxa, sem manutenção mensal e pra melhorar, taxa zero. Zero de corretagem. Eu vou deixar um link aqui na descrição que você pode usar. Aliás, use o cupom riqueza. Deixa aqui grande, cupom riqueza. A hora que você for abrir tua conta, você usa. Por quê? Você pode ganhar até 40 dólares de cashback. 40 dólares de cashback, mas, pessoal, usa ali o cupom. Tem que usar o cupom riqueza. Tá certo, meu amor? Nomad aceita aí mais de 180 países também. Quer dizer... Se for viajar, meu, a Norte vai estar do seu lado. Vai estar do seu lado. A Norte vai ser assim. A América do Norte vai ser assim. A Ásia vai ser assim. Sempre dentro da Paísa, meu. Sempre dentro da Paísa, meu. Sempre dentro da Paísa. Pô, queria conhecer sempre dentro da Paísa. Meu Paísa que ninguém conheceu. A gente passa, a gente passa de um março, sabe? E, nossa, ele tá aí, meu, a Norte. Ele tá aí. Usa ali o cupom riqueza pra você ganhar até 40 dólares de cashback. Tem o QR Code também, hein? Tá certo? Pra você já, pum, clicar e abrir tua conta. E tá na descrição o link pra você abrir já sua conta na Norte. E, meu amor, diversifica. É tão importante. Protege o seu patrimônio. Pessoal, e usa aqui o cupom 40DIAS. A gente vai deixar na tela o cupom 40DIAS. Pra você ganhar até 40 dólares de cashback. Então, foi lá, abri a conta, usa o cupom. Tá aí, 40DIAS, abri minha conta na NOMAD. Pra você ganhar até 40 dólares de cashback. Certo, Renanzinho? Pois é, ainda. Maravilhoso ou não? 40 dólares? Que graça, meu. Pelo amor de Deus. E é o primeiro passo que você tem que fazer. Meu corrente da isso, amor. E é o primeiro passo. Tem que ter o primeiro passo. Quero ganhar em dólar. Quero ganhar. Quero terreno em dólar. Primeiro passo. Abrir a sua conta ali. Numa conta global, internacional. E nós estamos falando aqui da conta que a gente confia e usa. Que é a NOMAD. Certo, Renanzinho? Certíssima. Por hoje é só? Meu, por hoje a pessoa já tem o Camila. Que não tá no Brasil dela. É. E já aproveita e deixa o seu like. Que ajuda a gente. Já coloca o seu like. Acabou bem aqui, ó. Senta o dedo no like. Certo? Se você não conhece o meu canal, se você é bem-vindo aqui. Você é muito bem-vindo. E bem-vindo aqui. A gente quer que você voe. E a gente fala. Voa Brasil, que a Inves de Futuro agradece. Um beijo, pessoal. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.